Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo, dessa vez comentando aí meus animes favoritos e que eu acho os melhores de 2021 até a primeira metade do ano, contando a temporada de janeiro e a temporada de abril Como sempre, se gostarem do vídeo não esqueçam de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho pra não perder nenhum vídeo E quem puder vir em membro, você ganha em mais de 400 vídeos extras, fora os novos, que eu lanço toda semana Tem uma variedade enorme de conteúdo, quadros exclusivos, lives e o mais importante, você vai estar me ajudando mais ainda a não depender da monetização do Youtube Então quem já é membro pretende se tornar, muito obrigado E bom, vamos lá, começando com esse anime aí que não ficou lá muito popular, vale dizer, Tomozaki Que se foca em um cara recluso e sem amigos, que conhece uma garota que também é viciada num jogo que ele adora Mas ela é o completo contrário dele, ela é super popular, se dá super bem com as pessoas Mas ela tem esse lado igual dele, ela só soube trabalhar isso, no caso, pra conseguir viver melhor na sociedade E ela propõe a ele ensinar exatamente isso, como ter o level up na vida Como evoluir e se dar bem na vida, usando fórmulas de jogo E bom, a história vai seguindo a partida aí, dando aulas pra ele e tal Usando várias teorias que no caso lembra muito a abordagem de um jogo, mas pra vida real E a gente vai seguindo aí, evoluindo realmente ao longo do tempo, seguindo as dicas dela Até que ele começa a contestar algumas coisas E bom, a história eu achei bem interessante, o desenvolvimento do protagonista é muito legal Tem várias heroínas muito carismáticas também É um anime que acabou não fazendo tanto sucesso, até pela temática dele Mas eu acabei gostando bastante, e recomendo quem não dê uma chance aí, a dar uma olhada E bom, seguindo, tem também Moriarty Um anime que eu gostei bastante, ele terminou aí nessa temporada, era um split-court, tinha duas partes Terminou a segunda parte E eu gostei bastante da segunda metade dele Na verdade, a segunda metade da primeira temporada, muito boa também Ele começa meio episódico, aí eu não tava gostando tanto desse modelo Mas aí ele muda pra um sistema muito mais linear na história Aí eu comecei a apreciar pra valer Tem uma ótima direção, trilha sonora, animação É visualmente muito bacana, e a história é basicamente a gente acompanhando O arco inimigo do Sherlock Holmes E o Sherlock Holmes, alguns acharam Que eles focaram só no Moriarty, mas não Fica pegando toda hora o ponto de vista do Sherlock Holmes Que tem o Watson, inclusive É baseado aí nos contos de Conan Doyle Mas com várias modificações, adaptações Ao gosto do autor Pra quem gosta de histórias de detetive ou é muito fã de Sherlock Holmes, com certeza Eu recomendo dar uma chance pra essa história Os dois personagens é muito fácil de gostar No modo que a história aborda eles Tanto o Moriarty, que é o grande vilão da história aí Que quer fazer o bem através de métodos considerados errados É o famoso anti-herói E a gente tem o Sherlock Holmes Que tá o tempo inteiro atrás do Moriarty E também resolvendo vários problemas e mistérios aí ao longo da história É uma obra aí que pra quem não viu e gosta muito Desses elementos que eu citei Pode valer a pena dar uma chance E bom, o próximo Centoim Esse aqui tem outro nome em inglês E pô, é do mesmo autor de Konosuba Então com certeza, já vale adiantar Quem gostou de Konosuba, vale a pena Dar uma chance pra esse Alguns até gostaram mais do que Konosuba E eu particularmente, ainda prefiro Konosuba Eu acho a direção dele muito melhor Esse aqui é mais fraco visualmente em termos de direção Mas ainda assim, a história consegue passar uns negócios bem diferentes E bem engraçados e embora Comédia é um negócio muito pessoal de cada um Pra alguns é um negócio super engraçado Pra alguns é horrível Pra alguns é nada demais E pra alguns é até ofensivo Então varia esse nível O senso de humor das pessoas A questão é que a história aí acompanha Um grupo de vilões Que quer dominar um planeta E aí manda o protagonista pra lá Ele é um dos membros dessa organização de vilões E aí ele se infiltra no reino dos humanos desse mundo E começa a auxiliar eles na luta contra os demônios Faz aliados e tal Inclusive algumas muito, mas muito engraçadas E bom, vai seguindo a história a partir daí Eu particularmente achei o anime muito engraçado Tem cenas que eu chorava de rir Embora eu ache a primeira parte do anime melhor que a segunda A segunda teve um ar um pouco mais episódico Ainda tava seguindo a história Mas teve um ar um pouquinho mais episódico Embora valeu porque foi um episódio extremamente engraçado de qualquer forma E se tiver uma segunda temporada eu com certeza vou assistir Sim, obviamente terminou em aberto a história Já que adaptou só dois volumes do material original Mas ainda assim dá pra se divertir bastante com o que foi adaptado E bom, o próximo Shadow House Esse aqui é bastante inovador eu diria Eu nunca vi uma história parecida com isso A gente tá basicamente em uma casa Onde a gente tem sombras Que são os grandes mestres dessa casa Essas sombras E as sombras tem bonecos Que servem eles Esses bonecos São basicamente uma pessoa Com aparência idêntica da sombra Só que tem rosto e tal Parece um humano normal E bom, vai seguindo a história Apresentando que ela fez mais mistérios Você vai ficando encucado No caso com essa história É tudo episódio Tem mais mistérios ali E aí tem uma resposta E a resposta gera mais mistérios É o negócio que vai ficando só O que que tá acontecendo Então Alguns não gostaram da Ariana Principato Acharam muito fofinho e tudo mais Realmente Ela tem esse ar Mas tem coisas extremamente sinistras Nessa história Então não levem Pelas aparências E bom Os plot twists da história O enredo em si Vários personagens ali Você vai se apegando a eles A história não tem um final fechado Mas ainda assim Responde muitos dos mistérios Inclusive um dos maiores deles Que são aquelas sombras E etc Então não precisa ficar naquele temor Que você vai terminar o anime Sem nada ser respondido Muita coisa Vai sim ser respondida Então anime é que eu indico Pra quem gosta dos negócios Um pouco diferentes do normal E gosta de uma obra bem feita também Porque animação Direção é muito boa O uso da trilha sonora Tudo muito bem feitinho Eu achei uma ótima Adaptação E bom O próximo Esse aqui Pra quem gosta de sci-fi É do autor de ReZero É uma história original Ou seja Ele criou direto Pra animação Vive E conta a história De uma IA Que recebe as memórias Do futuro Que enviam pra ela De que no futuro Em uma determinada data As IAs vão se revoltar Contra os humanos E tentar extinguir a humanidade E ela tem que deter isso E ao longo dos anos Ela começa a interferir Em vários pequenos eventos Que eles acreditam Que vão gerar Por causa dessa revolta Das IAs no futuro E a história vai seguindo A partir daí Tem suas reviravoltas Várias coisas acontecendo E é um final fechadinho Pra quem tem medo Desses sci-fi Que terminam aí Com um bando de coisas abertas Não Fecharam tudo É uma história Completinha E tem vários momentos E tem vários momentos muito legais Eu não gostei de tudo Não vou dar de puxar saco Aqui dizendo que adorei tudo Não Teve altos e baixos na série Algumas coisas que eu adorei Outras coisas que nem tanto Mas não cabe aqui Porque essa aqui é pra ser um review rápido Mas como um todo Eu achei Essa história bem legal E acho que com certeza Pra quem gosta de sci-fi Vale a pena dar uma chance Pra quem curte romance Sihuan e Mia Foi um dos melhores aí Que teve nesse ano Ele não é perfeito Mas ainda assim A gente tem um casal Que é muito carismático Os dois personagens principais Do casal São muito legais A história anda rápido Não é aquele romance Que fica enrolando Rolando um sai do lugar No caso são dois colegiais Que se conhecem lá E a relação deles Começa a avançar bem rápido E várias situações engraçadas Vão acontecendo aí Ao longo da história Tem um foco mínimo ali Nos coadjuvantes Que são amigos deles Inclusive o grande dramão Da história é com eles Mas é bem curtinho Resolve rápido E drama mesmo Não tem muito nessa história Quando começa Tá pra começar algum E eles acabam com ele Muito rápido Tem várias surprisas aí Que vão acontecendo também E um final que é Quase 100% fechado Faltou um negocinho lá E alguns reclamaram Já comentei o vídeo separado Mas ainda assim É aquele final Que te entrega quase tudo Que você gostaria de ver No caso Em uma série de romance E adaptaram todo o material original Rusharam pra caramba pra isso Chegaram até o último capítulo Do mangá Pularam muita coisa e tal Mas chegaram lá Ou seja É uma história que tem começo Meio fim certinho Então pra quem curte romance Com certeza vale a pena Dar uma chance pra Horimi Não é perfeito Mas ainda assim É um romance escolar Muito legal 86 é um ótimo anime Também que teve esse ano Ele começou Ok Achei proposta interessante É basicamente um mundo Que segregou parte da população Que tinha uma cor da pele Cabelo diferente E usou eles Basicamente pra lutar Numa guerra Escravizou eles E obrigou eles A entrarem em robôs lá Máquinas especiais Pra lutar uma guerra Pra eles Enquanto o pessoal Que era considerado puro Cabelo branco Olhos claros Ficou lá de boa Na cidade Sem sofrer nada A gente acompanha O ponto de vista De um dos esquadrões Desse pessoal segregado Ao mesmo tempo Que é comandante deles Que faz parte Desse pessoal de elite No caso de olho claro Cabelo claro E etc E bom Ela é uma das poucas Revoltadas Com a situação Desse país E tá lutando Pra tentar mudar isso Mas é muito difícil E ao longo da história Vão revelando Um bando de coisas ali Que olha É cada twist Nesse negócio A cena de ação tem No caso Negócio constante Tem muita tragédia Também Mas não vai esperando Uma série 100% focada Em ação Não é exatamente isso Ela tem ação também E bom Tô achando uma série Legal só Provavelmente Entraria no ranking Mas ficaria mais abaixo Só que aí Vem o episódio 10 Depois do episódio 10 Não tem como Não botar essa série No top 5 Porque pelo amor de Deus Que episódio Chega o finalzinho Do episódio 10 E é lindo É uma das cenas Mais marcantes Que eu vi esse ano Uma sequência É fantástico Então Se você tá achando A série de toque E tal Continua assistindo Os twists são legais Então tem um monte de reviravoltas Mas A grande Pérola Da coisa toda É o final Do episódio 10 Aquilo lá É fantástico É super emocionante Em várias cenas Do anime Que for devendo emoção E tal Eu achei pelo menos isso Eles vão Entregam tudo No final desse episódio 10 É sensacional Vale a pena Demais Se assistiu o anime Nem que seja Pra conhecer Aquele final do episódio 10 Mas o anime todo Eu gostei Achei bem legal O episódio 11 Termina em aberto Porque continua a história Vai ter a segunda parte Que começa em outubro Se não a diária Então quem gostou Da primeira temporada Vai ter mais Mushoku Tensei Uma história Que muita gente já viu Um cara que é reencarnado Em um mundo de fantasia Só que aqui É muito mais detalhado A gente gasta um tempão Com a família dele Ele é pequeno Ele vai crescendo Bem devagar Ao longo da história Isso já dá um ar diferente A produção É muito bonita Por causa da direção Também é muito boa Nem tudo é perfeito Como eu comentei Nas impressões semanais Mas em detalhes Tem os pontos ali Que poderiam ser melhorados Mas ainda assim É uma produção Bem acima da média E bom Alguns podem achar Mais do mesmo Se você falasse nof Você tem um cara Que reencarna Em um mundo de fantasia Depois de morrer atropelado Mas esse cara Já tem um enorme diferencial Inclusive em muitas histórias De Sekai Ele seria um dos vilões Porque é aquele pervertido Fracassado lá Com vários problemas Que acaba reencarnado Em um mundo de fantasia Mas aí vão por outro caminho Ele começa a melhorar Depois que vai pra esse mundo Começa a refletir Sobre os erros dele Do passado Nem tudo A perversão dele É um negócio Deu muita polêmica Mas é um negócio Que a história vai tratando Ao longo do tempo Mas é num prazo Bem maior Então espere algumas coisas Que podem te deixar incomodado Com o protagonista Ao longo da história O que eu posso falar É que sim Isso vai ser tratado Ao longo prazo E ele vai com certeza Evoluir nesse aspecto Não vai virar um santinho Porque na verdade Você distorceria o personagem Mas ainda assim Ele vai melhorar Horrores Até porque é um negócio Que ele reflete o tempo inteiro Os erros da vida dele E como ele tem que melhorar Como pessoa E bom A história é basicamente Ele tem uma aventura Nesse mundo de fantasia Começa mais como Slice of Life Com um pouco de ação E aí depois parte pra aventura Com um baita de um twist aí Que tem um dos episódios Da história É bem legal Parece mais do mesmo Mas tem uma pegada Muito diferente E uma produção premium No caso é muito fácil notar Porque você tá vendo Um anime acima da média Em termos visuais E bom O final da primeira temporada Termina em aberto Mas já anunciaram aí A parte 2 Que começa em outubro De 2021 E bom O próximo Kumandesuga Esse aqui Foi uma das maiores surpresas Do ano pra mim Eu conheci o mangá Achava bem legal Mas o anime Eu achei melhor ainda Porque a dubladora Deu um carisma Tão grande Para o protagonista Da história Eu achei um negócio Fantástico Inclusive Ela é tão carismática Que quando mudava De perspectiva dela Para outros personagens O pessoal ficava Em fúria Com o anime E bom A história é basicamente Uma garota Que reencarna Em um mundo de fantasia Como uma aranha E fica como uma aranha Não é aquelas histórias Que ela reencarna Como uma aranha E aí em poucos episódios Já tá em formato humano Não Ela fica como uma aranha Ela evolui Muda de forma Mas tudo formas Descendentes de aranha E a gente vai acompanhando A história ao longo do tempo Com ela tentando escapar Do fundo de uma dungeon Enquanto vai evoluindo Ao longo do tempo É basicamente Uma grande aventura Mas tem também A parte dos humanos Que a gente acompanha Uma outra perspectiva Que inclusive Tem um twist sobre ela Que eu não vou explicar aqui Estragar Parte da diversão Mas tem muita gente Que não gosta muito Quando foca nos humanos Mas aguentem Porque compensa Ao longo do tempo Eu acredito que Compensa Até pelos twists E tal Várias coisas Mistérios Ao longo da história E a melhor coisa Dessa história Meu Deus É muita reviravolta É uma em cima da outra Até o último episódio Tem um bando De reviravolta Surpresas Que você fica Nossa Essa autora Quando pensou na história Olha Ela realmente caprichou Porque é cada coisa Louca que acontece ali Não é o que parece Tem um twist Em cima do twist Em cima do twist Nossa senhora E também E também É um aspecto A história Terminou Meio aberto Mas é porque No material original Num dos volumes Ela termina daquela forma Também Na parte dos humanos Mas na parte Da protagonista feminina Que é a aranha Ela termina Com um fechamento Que eu considero Um pouco melhor Mas continua Obviamente também A história dela E a tema de curiosidade Se tiver uma segunda temporada Só iria focar nela Porque a partir daí A história esquece Do lado dos humanos E começa a focar Só nela Por um longo período De tempo Até voltar Para os humanos Bem mais a frente Então é aquela parte Como terminou Os humanos No anime Lá é basicamente Como terminou No original mesmo A partir dali Começa a focar Só na aranha Por um longo período Então se tivesse Uma segunda temporada Só focaria nela A tempo de curiosidade Mas é um anime Que não dava grande coisa O 3D dele Ficou bem legal também Com os humanos Quando usavam os humanos Ficava tão legal Mas com a aranha Ficou ótimo É um negócio Que não te incomoda E a história E a personagem é muito legal Carisma puro Um dos melhores personagens Desse ano eu diria E bom Melhor anime do ano Para mim até agora É o anime da autora De Kono Katachi A Silent Voice Fumetsu no Anata Essa história Que eu achei muito criativa É muito fora do normal Eu nunca tinha visto Um anime parecido com isso A história acompanha um ser Que começa como uma bolinha E a partir daí Se torna um lobo E vai absorvendo Outras criaturas e seres Ao longo do tempo E vai evoluindo Com isso Até com as relações Que ele vai tendo Com as pessoas É basicamente Como um miar Que começa zerada E vai evoluindo Ao longo do tempo Mas tem poderes Sobrenaturais Vários elementos aí Diferentes na história Tem bastante drama também Mas tem muita ação também Não é só aquele dramão Nada disso não Então tem um pouco de comédia Mas é mais focado Eu diria como drama Com ação É como eu descreveria Essa história E bom Tem algumas surpresas Reviravoltas aí Momentos super emocionantes E a história Como tudo É muito interessante A evolução do protagonista Ao longo do tempo É um negócio muito legal Que a autora vai fazendo Então gostei demais A produção está muito boa também Parte de ação Direção Música Estão bem legais Então pra quem quer um anime Diferenciado Com uma história muito boa Recomendo dar uma chance Pra esse É o único anime Dessa lista que eu coloquei Que não terminou ainda Ele está em andamento No momento que eu fiz esse vídeo Mas eu gostei tanto Mais tanto Que eu abri minha sessão E coloquei um anime Não finalizado aqui Porque eu não acho Que tem como estragar A história até o final E que vão adaptar Até porque vai terminar em aberto Porque continua no material original Então só vão chegar Até uma parte da história Óbvio que podem anunciar A segunda temporada e tal Mas até o momento Que eu fiz esse vídeo Não anunciaram ainda A questão é que a minha história É muito legal Que eu recomendo demais As pessoas a darem uma chance E bom Tem vários outros animes Que eu acabei gostando esse ano Vão pra uma lista separada depois De extras Meio desconhecidos Desse ano Que eu achei bem legais Então aguardem aí Que vai sair uma lista dessa Se inscreve aí no canal Pra não perder ela E continuações Continuações Eu acho injusto Botar na lista Mas tem um hype a mais E tal E a primeira temporada Então já crescem mais em você Mas o mais legal Desse ano Que eu achei A mais legal foi o ReZero A continuação A segunda temporada de ReZero Achei bem legal Progrediu bem a história aí Inclusive o desenvolvimento Protagonista Que era o principal Que ele tanto gostava E vários mistérios Da história também explicaram Teve essa personagem aí Que doidão nela Então foi bem bacana aí A segunda temporada de ReZero Terminou num clímax grande também A primeira temporada Como um todo Tem cenas mais marcantes Em comparação à segunda Na minha opinião pelo menos Mas ainda assim Foi uma ótima segunda temporada Teve outras continuações legais Como o Golton Boom Que teve um base de desenvolvimento Em cima dessa personagem Que muita gente começou a adorar Tornou-se a preferida Embora essa ainda seja muito adorada Pela fanbase E bom Teve Dr. Stone também Que teve uma cena bem bacana No final Que desenvolveu a história Embora eu ainda acho Em geral A temporada mais fraca Em comparação à primeira Que teve cenas muito mais emocionantes Pra mim pelo menos Até com Taita Terminou mais aberto Impossível Faltando outra parte Da parte final aí Também tem muito o que falar E Neverland Foi a decepção do ano Provavelmente Mas Teve muita coisa legal Como eu mostrei aqui Então procura o que te agradar mais Que você não conhece Dessa lista E dê uma chance E é isso gente Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like, compartilhe Inscreva-se no canal Que não se inscreveu ainda Apoie o canal quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau